Silêncio Hoje eu peço apenas Uma pausa de meu compasso Para ver as meninas E nada mais nos braços Só este amor Assim descontraído Quem sabe de tudo Não fale Quem não sabe nada Se cale Se for preciso eu repito Porque hoje vou fazer Ao meu jeito vou fazer Um samba sobre o infinito E aí